Olá, vovó! Vai na cozinha, vai na cozinha Seu presente do dia das mães Não, Marquinha abraçou ela lá Deixou a mãe chorar sozinha Não, cantinho Música 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 Você quer abrir hoje? Nós sim Música 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 Amém. 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 E quais são vocês? Isso é Deus, espero. Para vocês. Vocês, 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 por favor. Para que os seus pratos ficam bem apresentáveis. Ficar mal. Não sei. Abençoe cada um de vocês. Amém. Oi, pessoal. Compartilhando aqui com vocês que o meu dia das mães foi assim, repleto de presentes. Olha, ganhei um jogo de copo. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que eu sou mãe de cinco filhos. E hoje, o dia das mães ficou assim. A minha mesa recheada de presentes. Então, vou começar aqui. Um jogo de copo bem chique. Um jogo de xícara. Vou passar assim rapidinho. Uma jarra, bem legal também. Que um litro e oitocentos. Uma travessa. Um bowl. Uma cestinha aqui, ó. Para colocar pães e uns lanchinhos, né. Que vou fazer. Uma assadeira antiaderente retangular. Ganhei também uma mantegueira com tampa. Ganhei um fetezinho de potinhos de sobremesa, né. Que vai servir aí para fazer as receitinhas do canal. E também ganhei um kit de bowl pequenininho de plástico. Ganhei também um kit de talheres. Aqui, ó. De colheres de silicone com um pegador de silicone. Também ganhei um bowl grande de plástico. Para fazer as receitas do nosso canal. Gente, ganhei uma garrafa térmica muito show de bola. Muito linda, preta. Olha o design desse cabo, gente. Coisa mais chique. Aqui. Gente. Só tem que agradecer esses filhos maravilhosos que eu tenho. Olha a tampinha dela. É uma garrafa térmica. Fala, menino. Uma garrafa térmica. Ganhei. É uma garrafa térmica bem legal. É um bowl de louça. Um kit de prato com xícaras, né? Mais um prato. Também ganhei uma frigideira antiaderente. Revestimento em cerâmica de indução. Olha a coisa mais chique, gente. Agora falta meu fogãozinho de indução. E também ganhei aqui um kit de suplá. Ganhei dois dessa cor. Coloridinho e um kit cinza. Com seis peças. Saltouro são oito. Com esses dois. Gente, então foi isso. Dia das Mães. Repleto de presentes. Coisa maravilhosa, né? Então, pessoal. Eles juntaram, né? São cinco irmãos. Eles se juntaram, né? Fizeram uma vaquinha aí. Ajudaram a comprar aí as louças. Para ajudar nas receitas do canal Aprendiz. E muito mais. Então, é isso. Coisas boas, né? Que eu precisava mesmo. E eles fizeram aí esse presente enorme. Que eu estou muito grata a Deus por ter esses filhos maravilhosos que eu tenho. Que o Senhor venha me ensuar, multiplicar cada vez mais na vida deles. Que o Senhor venha trazer em dobro tudo que eles me deram. Triplicar, quadriplicar quantas vezes mais Deus quiser na vida deles. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Curte e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau.